Agora eu sei, 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 agora eu sei Que todo meu amor a você eu entreguei Se eu lhe dei, 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 sim, eu lhe dei Todo meu coração a você, sim, eu lhe dei Não me faças mais sofrer, eu amo você Jamais pensei em se entender, quero você Agora eu sei, 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 agora eu sei Que todo meu amor a você eu entreguei Se eu lhe dei, 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 sim, eu lhe dei Todo meu coração a você, sim, eu lhe dei Não me faças mais sofrer, eu amo você Jamais pensei em te perder, quero você Agora eu sei, 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 agora eu sei Que todo meu amor a você eu entreguei Se eu lhe dei, 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 sim, eu lhe dei Todo meu coração a você, sim, eu lhe dei Se calma os teclados Vocês cozindo a gente, obrigado pelo carinho Todo o Brasil, obrigado Vamo eu salto Vamos vamos gocei Música Sobre o brilho da lua, quero se namorar Quero te ver uma ceia, minha sereia, minha sereia A praia e a santa deserta, e as ondas a rolar E a brisa molhando o meu rosto, minha sereia, minha sereia É vento tropical, mas é de disornal É clima tropical, tem fotos no jornal É vento tropical, tem fotos no jornal É clima tropical, mancete de jornal Se canta Ao vivo pra vocês Música É vento tropical, tem fotos no jornal É clima tropical, mancete de jornal É vento tropical, tem fotos no jornal É clima tropical, mancete de jornal Vem comigo Música Sucesso, chicão Música Quando tô longe de casa, rodando no meu caminhão Rodo uma distante dela, graça e a minha paixão Quando tô pensando nela, aumenta a velocidade No rádio No rádio toca aquela música, quem me mata de saudade No rádio toca aquela música, quem me mata de saudade Então eu corro demais, pra sufocar minha dor Sou caminhoneiro Sou caminhoneiro, me trago no peito uma carga de amor Então eu corro demais, pra sufocar minha dor Sou caminhoneiro, me trago no peito uma carga de amor Ao vivo Eita moçada Quando tô longe de casa, rodando no meu caminhão Rodo uma distante dela, graça e a minha paixão Quando tô pensando nela, aumenta a velocidade No rádio toca aquela música, quem me mata de saudade No rádio toca aquela música, quem me mata de saudade Então eu corro demais, pra sufocar minha dor Sou caminhoneiro, me trago no peito uma carga de amor Então eu corro demais, pra sufocar minha dor Sou caminhoneiro, me trago no peito uma carga de amor Vem! Música 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 Porque de repente você me disse um adeus Música De repente você em minutos e nem sou tão só Música Não sei porquê Música 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 O que é isso?